Eu acho que a produção de fotografia está vindo em um momento muito interessante, porque a gente vem de uma tradição de uma fotografia, por exemplo, documental muito forte, de um trabalho mais documental e menos ousado do ponto de vista de interferências, dessa fotografia mais desconstruída. E eu acho que hoje, com o direito do digital, com o direito de uma juventude nova, muita gente produzindo, as pessoas que estão ligadas à universidade, interagindo, eu acho que ela está se transformando, de certa forma. E esse convívio, essa troca entre fotógrafos que já tem um trabalho consolidado, de certa forma já tem uma trajetória na fotografia, nunca é um trabalho terminado, é sempre em processo, obviamente, mas essa relação desses fotógrafos com os novos, ela se dá de forma muito interessante aqui em Fortaleza. Existe realmente uma interação e uma relação. E é isso que possibilita esses encontros. Eu acredito que a fotografia é possível por conta dos encontros. os encontros entre autor e outro autor, encontro entre as pessoas, essa troca. E são esses encontros que a gente vem desenvolvendo já há muito tempo, desde 89, quando a gente fez aqui os encontros chamados Fotografia Fortaleza, passando por um movimento que tinha aqui, que era o Independência da Luz. Então a fotografia sempre teve um movimento muito coeso. Mais recentemente, o Instituto da Fotografia e o Infoto, onde a gente desenvolveu uma série de atividades, entre elas, um evento chamado Diversidade, que foi uma intervenção rolando interessante na cidade, que aconteceu durante quatro anos, que está continuando, e vai acontecer há dois anos. E agora, fechando um outro ciclo importante, com o advento do Fórum da Fotografia, e com esses encontros de agosto, com a realização desse seminário, dessas exposições, enfim, de tentar pulverizar e contaminar um pouco a cidade com fotografia. Então eu acho que esse é um momento rico. Eu acho que essa interação entre os fotógrafos foi fundamental. Quer dizer, no processo da fotografia no Ceará, esse encontro entre os fotógrafos foi sempre um ponto-chave. E eu acredito que, na fotografia brasileira, os encontros foram fundamentais. Então esse... Por que eu estou falando isso? Porque tem os encontros da Funarte, as Semanas Nacionais, e daí nasceu as outras Semanas Localizadas pelo Brasil, os festivais, e que são fundamentais para o fortalecimento dessa produção. Eu acho que a fotografia no Ceará está inserida nesse contexto do Brasil, com a ligação com a rede de produtores culturais da fotografia no Brasil, enfim. E essa troca eu acho fundamental para que aconteça a fotografia aqui e continue nesse processo, porque a gente está sempre em processo, sempre aprendendo, sempre crescendo, com pessoa e com fotógrafos. Obrigado.